provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6 diz assim a palavra de deus confia no senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas muito bom dia meu amado muito bom dia minha amada que bom que nós estamos acordando em mais uma manhã e nessa manhã o senhor nos dá esse privilégio nós somos privilegiados de estarmos acordando porque tem muitas pessoas que já não tem esse mesmo privilégio que nós estamos tendo acordando com saúde indo para o nosso trabalho você que vai para o seu trabalho antes de você ir para o seu trabalho meu irmão e minha irmã tem uma palavra vinda da parte de deus e nessa palavra aqui vinda de provérbios capítulo 3 versículo 2 diz que nós devemos confiar no senhor eu preciso confiar em deus eu preciso depositar minha confiança que ele vai me guardar ele vai resolver meus problemas ele vai endireitar os meus caminhos não adianta eu ficar pensando nos meus próprios entendimento achando que eu vou conseguir resolver meus problemas que eu não vou mas existe um deus todo poderoso que quer resolver os seus problemas por ti em teu favor então por isso o versículo 6 ele diz reconhece reconhece-o como deus nós devemos reconhecer deus como um deus todo poderoso aquele que pode nos ajudar aquele que cuida de nós aquele que nos dá saúde aquele que nos dá alimento aquele que nos deu o nosso emprego então eu tenho que reconhecer deus como o único deus da minha vida então nesse momento já que você está ouvindo a palavra de deus eu declaro na tua vida que você vai ter um dia maravilhoso você vai ter um dia tremendo você vai ter um vai ter um dia de especial um dia de livramento um dia de vitória um dia de proteção é isso que eu quero declarar na tua vida que o teu dia seja maravilhoso deus pai criador dos céus e da terra em nome de jesus nesse momento nós acordamos senhor muito obrigado porque tu tá nos dando esse privilégio de estarmos acordando com saúde de irmos trabalhar então por isso toma nas tuas mãos as nossas vidas vem nos guardar vem nos proteger vem acampar os teus anjos ao nosso redor senhor vai na nossa frente desfazendo todas as ciladas do inimigo se o inimigo tem alguma cilada contra nós meu irmão se tem alguma cilada contra você em nome de jesus eu desfaço agora no nome de jesus nesse nome a poder nesse nome a vitória então eu menciono agora o nome de jesus que é esse nome que vai nos guardar é esse nome que vai nos proteger é esse nome que vai direitar os nossos caminhos é esse nome que vai nos dar vitória então eu ministro sobre a sua vida a vitória o livramento a paz que excede todo entendimento pai em nome de jesus ser conosco nos livra de todo o mal senhor em nome de jesus vem nos guardar senhor se tem alguma algum caminho mal que nós possamos estar trilhando tira todo o caminho mal mas em direita a nossas veredas em direita o nosso caminho vai na nossa frente nos dando vitória nos dando livramento senhor eu preciso senhor de livramento da tua parte vem me livrar vem me livrar do laço do passarinheiro vem nos livrar senhor da perte perniciosa a deus que nem o mal chegue na minha tenda eu ministro também sobre a minha casa deus fortalecimento força pai em nome de jesus ser conosco nos dá vitória diante dos gigantes se os gigantes vierem senhor a aparecer na nossa frente vai e derruba eles por nós porque de nós mesmo nós não temos força mas tu és o nosso deus tu és o nosso criador criador dos céus e da terra eu recorro a ti como meu deus eu te reconheço como diz aqui na tua palavra e eu te reconheço como o meu salvador como aquele que vai na minha frente como aquele que vai endireitando os meus caminhos então por isso eu declaro meu irmão na tua vida um dia de vitória um dia de livramento um dia próspero a você vai conseguir atingir os seus alvos porque deus vai na tua frente porque você está ouvindo a palavra de deus fique e guarde com a palavra de deus que você ouviu nessa manhã tenha um dia de vitória então por isso neste momento eu te abençoo em nome de jesus fica na paz e tenha um dia maravilhoso amém